Olá! Feliz Natal! E eu tô com a voz do Papai Noel. Feliz Natal! Eu tô rouco, gente. E a minha voz tá igual a do Papai Noel. Mãe, onde errou? Cristã! É um vídeo mais do que especial. É o especial de Natal com a família... Neto! E hoje tem amigo oculto. Hoje tem amigo oculto, amigo oculto, amigo oculto Olha só, esse é o vídeo que você tem que assistir do início até o fim Vai ter amigo oculto, vai ter surpresa da produção Eu não sei porque tem a televisão no set Eu já estou vendo que vai passar coisa de chorar Eu já estou antecipando Não faço ideia do que vai acontecer Sei que a produção só falou, tem um segredo, tá? Então vamos descobrir juntos o que vai acontecer e o que vai ter Tem uma lareira Tá nevando aqui, ó Eu tenho até rena, gente Eu tenho uma rena de estimação aqui, ó Não Se inscreve no canal Irmãos Neto Deixa seu like nesse vídeo Pra gente ter um 2018 incrível Se você não der like nesse vídeo Um meteoro vai aniquilar toda a parte sul do planeta Mas não, mas pode ser o meteoro da paixão E tá todo mundo apaixonado porque é Natal Bora pro amigo oculto da família Neto Eu quero comer Quero comida, quero comida Vai, Bruno, comigo Quero comida, quero comida, quero comida Vai começar com o Rodrigo A gente tem que adivinhar quem é o amigo oculto dele pela descrição Meu amigo oculto Aí você vai descrevendo É uma pessoa pequena É uma pessoa pequena É a Bruna 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 É muito fácil Assim é muito fácil É uma pessoa chateadíssima Os cordões do puxa saca da ver Só porque a mulher do chefe deu um colar de diamante Quer ver? Por favor, Rodrigo Tenha noção É da loja que vende coisa bem legal Eu gosto dessa loja aí Vai, amor Barra Barra de ouro? Não É um negócio Porta-retrato É uma beleza É um espelho pra ela se maquiar E dentro tem porta-joia Foi o que ela pediu Mostra pra gente Mas tem que montar a gente Pô, tu deu um quebra-cabeça pra minha mulher, cara? Vai que agora é a vez da Bruna Vambora Eu quero meu presente logo aqui É da mesma loja? É daquela loja lá Tá, eu vou começar Vai Caraca Meu amigo secreto é muito especial Eu? Eu? Não Meu amigo secreto Pensa muito antes de falar Eu? Mais uma dica Mais uma dica Mais uma dica O meu amigo secreto É a melhor pessoa que sabe sobre cinema Eu? Otávio Otávio Sai, filho É o Otávio Não, meu Deus 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 Uou Ah, me tira do saco Que irado É uma luminária, cara Muito maneiro Eu queria pra mim Luminária de um robô Meu amigo Foi meu amigo Antes de todo mundo Aqui Bruno Eu amo muito esse cara Vamos ver Vamos ver o que é É um livro O que é isso? É FUNCO É FUNCO FUNCO? FUNCO? O que que é? O que que é? Laura Croft e o Carlton Walking Dead Obrigado Eu entendi certo O nome disso O nome disso é FUNCO Eu conheço isso como boneco É um quadro É um quadro Deixa eu ver Eu acho que é um tênis O meu amigo oculto Está aqui Mano, não seria o Bruno Se não tivesse uma piada sem graça Não teria como ser o Bruno O meu amigo oculto Tem condições de comprar qualquer coisa O Lucas Ou o Felipe Qualquer um de nós dois Eu estou em um momento de muita alegria E esse papel de presente Dá a entender É o Mariline O meu amigo oculto É uma pessoa que adora as minhas piadas Não é ninguém Não é ninguém Vendo meu amigo oculto ter condições de comprar Muitas coisas Eu resolvo fazer algo sentimental Sou eu Sou eu Vamos ver Vamos ver Câmera filma isso O que é, gente? Ai, eu não Ai, mano Que fofinho Mano, eu ganhei Um quadro Um quadro de fotos Não, isso não é um quadro de fotos, Felipe Mais respeito Isso é um varal de fotos É um varal de fotos Não, não, gente Criativo, né? Tem você, Lu Eu sei A gente se ama Eu estou junto também Agora, gente Vamos confessar que o Felipe detestou esse presente Pode trazer o de verdade pra cá, produção Pode trazer o de verdade pra cá Gente, peraí, peraí Eu gostei a beça Porque é só trocar as fotos por fotos comigo com a Bruna Então me dá esse aqui agora Vamos ver esses juntos É meu mesmo? Vamos ver juntos Por que eu estou abrindo o meu presente? É porque eu estou curioso Ih, Star Wars Star Wars Star Wars Irado É o Kylo Ren Peraí, deixa eu abrir aqui Que maneiro, cara Mas tinha limite de 200 reais Como é que tu comprou isso? Vê se teu cartão está na tua carteira Olha, mano Felipe, dá pra você dar o seu presente logo Porque todo mundo está com o presente menos eu Vai, Felipe É minha vez É minha vez Meu amigo oculto É uma pessoa É uma pessoa bonita Não É uma pessoa É o Luiz É o Luiz É o Luiz Porque ele é rico Não, olha só Você não falou o que você queria Então eu comprei um presentinho É bem pequititinho CD da Beyoncé É chocolate É chocolate, Lucas Ó É um negócio que você revelou Que você queria bastante Então eu comprei E eu espero que você goste Se você não gostar É, não tem o que fazer mesmo Um CD? Abre, cara Eu acho que você vai achar legal, cara É legal Tem a ver Mas isso é muito leve Tem a ver com o que você falou que queria, cara Mas eu queria o mundo Eu queria tanta coisa Vai, Lucas Vocês podem esperar Que eu estou digerindo o presente Que o meu irmão me deu Ele estava esperando um carro Óbvio Eu estava esperando um negócio Um apartamento Só podia até 200 reais Eu tive que comprar algo E nem é Foi um pouco mais Mas eu fiquei perto do limite É chocolate É de comer? Deixa eu ver Para! Calma Vai marcar a caixinha Eu vou abrir sem ver 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 O que que é? O que que é? O que que é? Pokémon? Pokémon? Obrigado! Pokémon Ultrassol Acabou de lançar esse jogo E eu queria muito Obrigado, cara Obrigado E vou jogar todos os dias Acabou meu canal Quem será o meu amigo oculto? Quem você acha que é, Bruna? Eu acho que é a Darlene Quem você acha que é, Rodrigo? Quem você acha que é, Otávio? Quem dá mais? Vai, Felipe Eu acho que sou eu de novo Bruno? Eu acho que é a Darlene também Ó, vou falar Vou dar dicas Vou dar dicas Vou dar dicas O meu amigo oculto O meu amigo oculto Tem um canal no YouTube Literalmente todos Todos É verdade Agora todo mundo tem canal no YouTube Agora Vamos lá Mais uma dica O meu amigo oculto Às vezes Não tem tempo pra gravar Porque é a única daqui Que tem um futuro de faculdade E graduação Que tá estudando E que passou em bioquímica Passou em bioquímica, rapá Tá pesado, calma Tem que botar aqui na mesa Eu tô achando que é uma coisa fofa Eu quero Tá pesado mesmo Eu quero que você Isso aqui É uma das coisas que você mais gosta de fazer Igual o Felipe Então eu espero que você se divirta muito com isso aqui Durante horas da sua vida É lindo E... 3, 2, 1 E... E... Abre E... É Dom Brown que você quer, querida? É Dom Brown É os livros favoritos A coleção inteira do John Brown aqui, ó Esse aqui é a quarta vez que eu dou esse livro pra ela Vai, não dá ainda não, vai, vai Dica, dica Dica, dica, dica Meu amigo Oku é estranho Luiz 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 É ele? Aê Mostra o músculo, Luiz Pra galera, pra comemorar o presente Mostra o... Meu Deus Bora, Luiz Rasga Rasga Eita, deu dentada Ah, não Ah Acho que é 42, né? É, o Stathoma é grande Para de botar defeito, Luiz Pelo amor de Deus Tu não tem nem tênis direito, pô Ganhou um tênis aí de grátis A maior dúvida de todas Quem será que o Luiz tirou? Sério Não faça menor o médico que o Luiz tirou Meu Deus A pessoa que criei, meu Deus Aí, ó, dica, 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 dica Ele passa o tempo todo fazendo algum exercício, mas não malha a perna Ué Sabe o que é pior? Ele malha a perna, só que ele tem perninha de franguinho Tu vem pra participar aqui, e eu pra ser humilhado? Somos nós O Rodrigo, cara O supino É um buzu É um quê? Uma balança Vou botar o Bruno aqui em pé O que é isso? O que é isso? É uma boia pra gravar vídeo de piscina comigo Pra que serve isso, Rodrigo? Olha, eu não queria falar não, Luiz Mas você não tá de parabéns, não O que é isso, cara? É pro público-alvo dele, cara Vai murchar, vai murchar Vai estourar Meu Deus Olha o tamanho do pé dele, gente Tá com os dois pés? É um pé só Um pé só Aí, conseguiu, aê Valeu, acabou o amigo oculto Agora é hora Agora é hora de comer Surpresa Gente, eu quero dizer uma coisa Eu não choro Se for algo de chorar, eu não choro Porque ele é coração gelado, gente Não, mas eu me emociono muito Minha família é tudo, né? Sem ela, realmente, eu não seria ninguém, né? Começando pela minha mãe Claro que é a base de tudo, né? E depois dos meus filhos Que sem eles eu nem sei Onde eu estaria, né? Foi tudo muito rápido na minha vida Eu fui mãe muito jovem, né? E fiquei sozinha depois com eles Pra os criar E foi tudo realmente com muita luta A gente realmente nunca teve Assim, muitas condições, né? E foi tudo sempre muito batalhado Mas a gente sempre fazia Aquela coisinha simples, mas fazia E o Felipe sempre foi, assim, o mais avançado Então ele sempre correu atrás Obrigado, mãe Pra trabalhar, pra arrumar dinheiro Pra comprar alguma coisa Então ele tentava juntar o ano todo Pra conseguir comprar no fim do ano Aquilo que o irmão mais desejava durante o ano Porque ele sabia que ele não ia ter condições, né? Então eu acho que, assim Um momento que foi muito especial Foi quando ele conseguiu comprar o Playstation 2 Pro Lucas, né? E deu E aí foi aquela choradeira Todo mundo chorou Porque eles se abraçaram, né? Enfim, foi emocionante Eu só falava pra eles Quando eles queriam jogar bola E assim, vocês não fazem mal na rua a ninguém Isso é coisa que eu não perco Vizinhos nem a queixar contra vocês Eles nunca se queixaram comigo Se queixavam era com a mãe Ai, o Felipe gostava muito Não gostava de comer bacalhau No ano todo Ele só gostava de comer o bacalhau Que eu fazia, eu e ela Aquilo bacalhau eu tinha que deixar Uma vez ele foi com a namorada Lá, a avó dela, não sei o que E ele falou que não Eu não vou comer aqui, não Eu tenho o bacalhau da minha avó lá A minha espera O ano passado Ele me deu uma joia O outro foi aos Estados Unidos E me trouxe aquela caixa Olha Aquela caixa tem a ceia do senhor linda Ele chega aqui Ele me abraça Ele me beija Ele torna abraçada Eu torna abraçada Eu quero que eles tenham um bom coração Ajudar aqueles que precisam Não tenho nada contra eles Só posso ser bem Essa que foi na escolinha dele Ele com o Papai Noel Ficou marcado, né? Por ele estar no colo do Papai Noel Que era, na verdade, o pai dele O Lucas E era o meu pai, Papai Noel Essa daqui também foi na escola Quando ele se vestiu de anjinho E ele tinha um apelido, né? Na escola Eu era muito lindo, né, Caio? Não, eu sou ainda, tá? Ele é o Tagarela O Felipe também tem foto com o Papai Noel Aliás, era uma coisa que eu fazia questão Todo ano era de tirar aquelas fotos típicas, né? Com o Papai Noel Sempre que eu podia E esse aqui foi um Natal aqui em casa Ele com a árvore de Natal Eles sempre me ajudavam Sempre Botar a mesa no dia de Natal E isso eles sempre participaram Cabelo liso do Felipe O meu enrolado Eu montei uma árvore de Natal enorme E botei ela cheia de Papai Noel De chocolate, sabe? E aí um dia eu tava sentada aqui E vi que o Papai Noel Parecia que tava derretendo Aí eu botei a mão e falei Eu acho que o chocolate tá derretendo Aí quando eu botei a mão Eu não tinha nada Eu falei, ué, botei a mão no outro e não tinha nada Botei a mão no outro Não tinha um Papai Noel com chocolate Porque eu quando ela viu tudo murcho Foi ver os outros tudo murchinho Tudo murchinho O seu Lucas fez questão De abrir todos os chocolates Comer e botar exatamente na embalagem como era E deixar ela pendurada na árvore de Natal Eu sempre tava tudo bem, tudo viradinha Cheinha a árvore Então você vê, né? As peripécias dele Eu pras dois Eu dou um abraço muito apertado Com muito carinho São muito bons pra mim Eles eram bons pra mim Eu boa pra eles Eles são meus adorados Eles são tudo na minha vida Sem eles eu não seria realmente ninguém E que eles continuem lutando por tudo que eles querem Que eles conquistem Continuem conquistando cada dia mais os sonhos deles Realizando os sonhos deles E que eles podem sempre contar comigo Que eu vou estar sempre aqui Nos momentos bons, nos momentos ruins Eu sempre vou estar aqui A mamãe Tá aqui Esse ano vai ter papai ná de chocolate na árvore também? Tá interessante Presente? É presente E tem presente? E qual que é o meu? O seu é o menor, claro Tem presente Presente? Aquela loja presente de novo no Natal É aquela loja Obrigado Gente Olha, eu já vi esse ano, né? Foi toda O que eu ganhei? Pera aí Olha isso, moleque Olha isso O quê? Uma caixa Você ganhou uma caixa? Sim Pra que uma caixa? Ué? Fundi Tá escrito chocolate Fundi coberto de chocolate Caneca pra fazer fundi coberto de chocolate Ai, que delícia Só que tá faltando uma coisa muito importante, mãe Aqui, ó Tu bota a velinha embaixo Eu ganhei uma plaquinha escrito não atrapalhando o meu trabalhando Caramba Papai Noel Rau, 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 rau Devagar Tudo bem Devagar Papai Noel As minhas renas me deixaram lá em cima Eu procurei a chaminé, não achei Feliz Natal Feliz Natal Que essa alegria que vocês façam para todos Façam todos entender que todo dia pode ser um dia de Natal Não precisamos esperar chegar até o final do ano Exatamente Então pra vocês, amigos Feliz Natal Gente, que 2018 seja um ano maravilhoso para todos nós Que esse Natal seja incrível e que vocês possam comer muito e trocar presentes Mas principalmente trocar amor Porque isso é o mais importante Não importa o quanto dinheiro você tem, o quanto você gasta Ou o que você vai comer ou não O que importa é o quanto você vai amar e ser amado nesse Natal E o principal, família em primeiro lugar Sempre Valeu, galera Se inscreve, deixa seu like Um beijo Valeu Tchau